Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui com você. Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre crise e dar dicas para você, dicas super extraordinárias para você realmente superar as suas crises, mental, emocional, profissional e financeira. Fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que ele irá somar muito para você, a sua equipe e a sua empresa. Legal? Bom, mas antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero agradecer a você que já prestigia o meu trabalho, inscrito no meu canal, convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever, deixar após assistir o vídeo os seus comentários, suas opiniões e se você tiver alguma dúvida, por gentileza, deixe aqui a sua pergunta. Terei muito prazer em responder cada uma das suas dúvidas. Legal? Então, eu quero fazer um convite muito especial a você para, ao iniciarmos esse vídeo, você ter nas mãos aí agora um bloco de anotações. Sim, eu quero dizer um bloco de anotações. Sabe por quê? Porque eu vou falar sobre crise, é um tema que está no mundo inteiro e vou dar a você palavras, sabe? Palavras chaves, palavras que irá despertar gatilhos à sua mente e dar uma visão totalmente diferente de como você pode enxergar o mundo e com certeza alcançar resultados bem melhores na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial em todos os sentidos. Você que é empresário, líder de equipe, por gentileza, compartilhe esse vídeo com a sua equipe e faça com que essa corrente do bem propague cada vez mais. Legal? Então, você deve estar achando estranho que você vê sempre eu gravando no ambiente de escritório, ambiente mais conservador e hoje eu estou aqui no meio de um cafezal. Você pode ver aqui, nós temos ao fundo aqui plantação de café. Estou aqui no interior de Minas. Eu gosto muito da natureza e me inspiro muito quando estou por aqui. Legal? Então, o tema hoje é crise. Você de posse do bloco de anotação, eu gostaria que você escrevesse a palavra crise. Você deve pensar, João, eu não quero escrever essa palavra porque só de pensar nesta palavra já me dá uma fobia, já me dá um desespero porque estou mergulhado na crise, a minha empresa não está vendendo, eu sou profissional de vendas, não estou conseguindo alcançar as minhas metas. Eu disse, escreva a palavra crise. Crise. E vamos trabalhar, vamos brincar com as letras da palavra crise para despertar em você a criatividade, o poder que está dentro de você. Ah, mas só lembrando, não preocupe se você ouvir aqui algum barulho de galinha, gado, sabe, cachorro latim, porque eu estou literalmente estou no meio de um cafezal, estou no meio do mato. Super legal. Bacana? Tudo bem. Então, palavra crise. Vamos trabalhar agora com a letra C da palavra crise? Você já tentou soletrar essa palavra crise? C, R, I, S, E. Para alguns é E, para outros é E. Então, vamos lá. Vamos trabalhar carinhosamente com cada uma dessas letras que eu vou entregar para você, no mínimo, três dicas, três palavras-chave que são realmente diferenciais. Mas você pode anotar. À medida que for aparecendo inspiração, aparecendo palavras que você, opa, legal, vou colocar isso aqui também, você pode acrescentar. Não há uma necessidade de você ficar só com as palavras que eu vou entregar agora como dicas para você. Então, iniciando com a letra C. C, o que nós podemos trabalhar com a letra C? A primeira coisa que veio à minha mente é o quê? Criatividade. Pare para pensar. No momento que está tudo muito bem, mercado muito bem, sobrando dinheiro, sobrando emprego, nem sempre dá para a gente mensurar o padrão de criatividade de uma pessoa. Você consegue realmente mensurar a criatividade de uma pessoa é exatamente nos momentos de grandes desafios. E você pode falar assim, João, mas está apertando tanto a minha cabeça, estou tão preocupado que eu não tenho capacidade de criatividade. Eu digo, a partir do momento que você escrever a palavra criatividade e começar a olhar para esta palavra, tirar o seu foco da crise e colocar o seu foco, a sua mente, a sua energia, na palavra mágica, criatividade, com certeza começa a nascer de dentro do seu subconsciente, de dentro da sua mente, de dentro do seu coração. Criatividade. Você começa a pensar de forma diferente. Você começa a ver oportunidades onde muitos encontram dificuldades. Você começa a trabalhar de uma forma diferenciada. E é exatamente esse momento que eu quero tocar o seu coração, tocar a sua mente para você começar a pensar. Criatividade. O que eu posso fazer hoje diferente do que eu venho fazendo até então e ter resposta para os meus desafios. Legal, né? Então, começa a pensar sobre essa questão aí, a palavra criatividade. Isso faz uma diferença muito grande para você. Legal? Ó, só lembrando, de vez em quando eu devo olhar para os lados ou para o chão aqui, que no meio do mar a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Agora, a segunda dica com a letra C. Coragem. Já parou para imaginar na palavra coragem? Às vezes, a pessoa está diante de uma crise, ela perde a motivação, ela perde a coragem, ela vai perdendo a sua energia de vida e ela começa a se encolher exatamente. Se ela tivesse ali uma toca, tivesse uma gruta para ela entrar, muitas vezes a pessoa, quando está diante de uma crise, principalmente dívidas, que ela não tem condições de pagar, o que acontece? Se ela pudesse, ela escondia em algum lugar. E às vezes, é nesse momento, meu amigo, é nesse momento, minha amiga, que precisamos buscar dentro de nós aquela coragem que pensamos que não temos, mas está lá dentro da gente. Por incrível que pareça, todos nós fomos criados com a capacidade de coragem, de superação. Entendeu? Mas para isso acontecer, é necessário você tirar o seu foco da crise, as notícias negativas da televisão, da internet. É necessário você tirar o seu foco dos cavaleiros do apocalipse e você voltar toda a sua energia, todo o seu foco para o seu campo mental, a sua fé, independente da sua religião. É você começar a trabalhar, sabe, o seu eu, a sua capacidade, a sua coragem, a sua reinvenção. Isso faz muita diferença, com certeza absoluta, vai fluir a cada dia na sua vida como um bálsamo, como um poder de uma superação. Legal? Então, você deve estar pensando até em escrever outras palavras também com a letra C. Eu tenho certeza que vai aparecer na sua mente aí dicas, outras palavras que eu não falei aqui. Escreva e comece a trabalhar. Eu vou entregar para você agora a terceira palavra com a letra C. E olha que palavra legal, olha que palavra fortíssima que você pode colocar em prática a partir desse momento. Comprometimento. Você pode me perguntar, João, mas você acha que eu não sou comprometido com as minhas responsabilidades? Eu não sou comprometido com as minhas contas a pagar? Eu não sou comprometido com o meu futuro? Não, eu compreendo, você é comprometido. Mas quando mergulhamos numa crise, nós vamos perdendo aquele brilho, perdendo aquela alegria de viver e o nosso comprometimento vai diminuindo também. Nós passamos a aceitar a derrota como algo natural. E a partir do momento que você tem o seu foco na criatividade, na coragem, o que acontece, você assume um comprometimento, não com o outro, mas consigo mesmo, com a pessoa mais importante da sua vida. Você assume com o seu próprio eu um comprometimento de fazer diferente, de superar, um comprometimento com o seu sucesso. Eu tenho certeza absoluta que você sai bem mais fortalecido dessa imersão, desse momento que você começa a pensar sobre o que você está fazendo e como fazer. Diferente a partir de então. Legal? Então, deixa um espaço no seu bloco de anotação. Para cada letra você usa uma página. Porque eu te entreguei até agora três palavras poderosíssimas. Criatividade, coragem, comprometimento. Agora eu quero ver você acrescentar pelo menos mais duas palavras com C aí na sua agenda, no seu bloco de anotação. Isso faz muita diferença. Exatamente. Estou querendo é mexer com você para jogar você no topo. Legal? Muito bem. Agora nós temos a segunda letra da palavra crise. Qual é? Nós temos o R. O R, de uma maneira geral, as pessoas fazem crise, já vem na mente, está ruim. Não, mas não é o ruim. Eu vou falar para você, conforme eu prometi, entregar três palavras mágicas, três palavras poderosíssimas para você ter resultados diferenciados. Primeiro R é o seguinte, é você escrever a palavra aí, respeito. João, mas respeito com quem? Respeito consigo mesmo. Sabe por quê? Porque quando mergulhamos numa crise, a autoestima, o que acontece? Ela baixa, perdemos o desejo de viver. Nós vamos desfigurando a nossa própria existência a ponto de perder o próprio respeito com a nossa própria vida. Então, respeito consigo mesmo. Sabe, você não está aqui neste planeta por acaso. Você não é um empresário por acaso. Você não é um líder por acaso. Você não é um profissional de vendas ou qualquer outra profissão por acaso. Você é o profissional. Você é a profissional. Isso faz a diferença incrível na sua vida. Respeito. Começa a prestar atenção agora onde você está começando a perder aquele brilho, aquele encantamento, aquele respeito por você e começa a potencializar isto como um diferencial na sua vida. Legal? Segunda palavra mágica com o R. Resiliência. João, resiliência. Por que você está falando isso? Eu digo para você o seguinte. Às vezes, tem momentos que nós precisamos atacar com muita força. E tem momentos que nós precisamos dar um ou mais passo atrás e repensar, criar novas estratégias. Sabe, às vezes nós apanhamos muito, levamos muita pancada. Mas precisamos respirar fundo e entender. Só estou levando pancada porque estou vivo. Só estou levando pancada, só estou sofrendo porque eu tenho um valor. E essa resiliência motiva você a levantar, a erguer, a seguir em frente. Legal? Terceira palavra. Mágica com o R. Legal? Anote aí. Relacionamentos. Isso é muito sério que eu vou te falar agora. Quais são as qualidades dos seus relacionamentos? Existe uma máxima que fala por diversos escritores, diversos mentores, diversos palestrantes no mundo inteiro. Tony Robbins fala disso no livro dele. Ele fala, nós somos a média das cinco pessoas com as quais convivemos frequentemente. Seus relacionamentos. Eles puxam você para baixo? Eles matam a sua motivação? Ou eles motivam você? Jogam você para cima? Começa a pensar nisso com carinho. É claro que às vezes temos pessoas na família, na empresa, que são pessoas de baixa estima. Se nós der muita audiência a essas pessoas, nós ficamos, acabamos assim, entregando a nossa energia para elas. Mas sempre há uma oportunidade de você colocar luz nas trevas. Sabe por quê? Porque sempre há oportunidade de você seguir uma pessoa na internet, ler um bom livro, participar de uma ótima palestra, participar de ciclos de relacionamentos que vão ajudar você a crescer mental e emocionalmente. Você não precisa ter dinheiro agora, mas se você se cercar de pessoas que ajudam você a crescer mental, emocionalmente, você começa a ter um direcionamento diferenciado e resultados extraordinários. Legal? Pense nisso com carinho aí e não esqueça de acrescentar mais algumas palavras com R. Legal? Muito bem. Ainda falando da palavra crise, nós temos o quê? Nós temos o I, que é o centro da palavra, né? Crise, nós temos o I, nós falamos do C, falamos do R e agora eu vou falar para você do I. I de inteligência. Sim, é neste momento que você começa a colocar, acender a capacidade intelectual. Por quê? Aquilo que você continuar pensando e fazendo o que você sempre pensou e fez até agora, os resultados serão os mesmos ou piores. Então, neste momento, se você não está bem, é exatamente o momento de você abrir a sua caixa de ferramenta mental, colocar passo a passo, colocar no papel e começar a trabalhar com criatividade, com inteligência. Vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui na área rural, no meio de um cafezal. Eu conheço, não vou mencionar nome, até por respeito, eu conheço um produtor rural que ele trabalha com produção de bananas. E você sabe que a banana colhida lá na roça, colhida de uma forma natural, ela vale pouco. E ele ganhava pouco. E tinha muitas despesas. O que ele começou a fazer? Ele começou a pensar, o que eu posso criar aqui? Um doce com essa banana, uma banana embalada de uma forma diferente. E começou a trabalhar com redes de lojas, com redes de supermercados, empresas que trabalham com produtos naturais. O valor agregado do produto dele simplesmente disparou. Então, comece a pensar, o que você pode fazer de forma diferente a partir de agora? Comece a colocar a sua inteligência. A segunda palavra com I, interatividade. Hoje, independente se você mora na área rural, se você mora na maior capital do planeta, você tem condições de estar, interagir com pessoas, ter informações, saber o que está acontecendo no seu mundo, saber quais são as novidades que vão aparecendo do seu segmento, da sua empresa, da sua carreira. Quer dizer, interatividade. Comece a pensar com carinho nesta palavra. A terceira palavra com I, inspiração. Sabe assim, quando você acorda pela manhã, você olhar e fala assim, caramba, eu posso escolher pensar que o dia está cinzento, pensar que eu estou muito cansado, cansada. Eu posso escolher que eu não estou bem e alimentar essa energia. Mas eu posso escolher esticar o meu corpo, olhar no espelho e falar assim, bom dia, um excelente dia para você, porque você pode comemorar porque você está vivo, você está viva. Isso é um diferencial extraordinário. Sabe, você ter aquela inspiração, aquela comemoração e pensar, o que vai acontecer hoje? O que eu posso contribuir com a minha vida, com a minha família, com a minha empresa, de forma diferente? Talvez uma pequena palavra, talvez um sorriso a mais, talvez você ouvir um pouco mais a sua equipe, o seu liderado, talvez você entregar um pouco mais de empatia para as pessoas. Isso faz uma diferença muito grande, de forma extraordinária. É importante você pensar nisso com muito carinho. Legal? Está anotando aí? Quantas palavras você já anotou no seu bloquinho aí, de sua autoria para aplicar a partir de agora? Legal? Muito bem. Então, nós vamos agora diretamente para a letra S. Opa, S. O S, nós podemos criar muitas palavras maravilhosas com a letra S. Mas eu quero entregar para você aqui, uma palavra que ela é milenar. Ela é uma palavra bíblica que diz o seguinte, até tem uma história muito interessante. Quando o rei Salomão foi coroado o rei, ele era um garoto, ele não era um adulto. E ele fez uma oração a Deus e a história bíblica fala que Deus apareceu para ele, perguntou para ele assim, Salomão, o que você quer que eu faça por você? Ele não pediu dinheiro, ele não pediu que Deus abatesse os seus inimigos, ele olhou na oração dele e falou assim, Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria para governar o teu povo. Olha que coisa maravilhosa, quer que tu me dê sabedoria. E quando o homem, quando a mulher tem sabedoria na vida, com certeza encontra resposta e soluções para todos os problemas. Entendeu? A sabedoria é algo espiritual, não é algo que você adquire nas faculdades. Na faculdade nós adquirimos conhecimento. Entendeu? Agora, a sabedoria é algo que nós buscamos dentro da nossa essência, dentro da nossa alma, com humildade, com certeza de que, sabe, temos um Deus que cuida da gente com muito carinho. Isso independente da sua religião, existe um ser superior que pode dar a sabedoria para você. É ensinar você a pensar. Eu sempre falo assim, Você quer ajudar uma pessoa de verdade? Ensina ela a pensar. Porque quando uma pessoa aprende a pensar, ela aplica com sabedoria o seu passo a passo. Então, sabedoria. Sabedoria para ouvir. Sabedoria para falar sem ferir. Sabedoria para compreender como o outro se encontra nesse momento. Sabedoria até para ajudar, sabe? E se ajudar também. Ajudar o outro não quer dizer que você vai carregar, mas a sabedoria de você, sabe, estar ali pautando cada passo da sua vida. Você quer ver uma outra coisa legal com a letra S? Superação. Poder de superação faz a diferença na sua vida em todos os sentidos. Legal? Outra palavra com S. Sucesso. João, mas se eu estou a Cris, como eu posso pensar em sucesso? Eu digo, depois de todas as palavras, todas as dicas que entreguei para você, com certeza, absoluta, o seu destino. Com certeza, a segurança, você já está credenciado, capacitado, capacitada para sonhar e trabalhar com sucesso. Legal? Tudo bem. Não repare que eu estou falando aqui da natureza. Você começa a perceber que está começando a cair uma chuva, né? Começando a chover. Mas vamos até o final do nosso vídeo? Porque agora nós entramos numa palavra mágica, a letra E. De crise, né? Letra E. Letra E para alguns. O que podemos trabalhar carinhosamente com a letra E? Energia vital. Como está a sua energia? A sua energia está em baixa? A sua energia está em alta? Comece a pensar com carinho. Energia vital. E a energia vital, ela não depende só do exercício físico. A energia vital, ela não depende só da qualidade da sua alimentação, sabe? Da academia, do seu exercício físico. A energia vital, ela não depende do seu medicamento. A energia vital, ela está aqui dentro da nossa alma. Sabe aquele... Sabe quando o atleta, jogador de futebol faz um gol e ele comemora? Por que ele comemora? Porque ele comemora porque aquilo alimenta ainda mais a energia dele na busca, sabe? De mais um gol, de mais uma conquista. Isso é um diferencial simplesmente sensacional. Legal? Ainda falando sobre a letra E, você pode anotar também aí, uma palavra mágica para o sucesso. Estratégias. Sim, estratégias. Tudo nessa vida depende de uma estratégia bem planejada, bem feita, bem... Sabe, uma estratégia bem pensada. Porque, pense agora. Acabei de falar com você de futebol. Dei um exemplo. O campeonato, um jogo de futebol, ele não é ganho apenas nas quatro linhas. Ele é ganho antes. Antes do treino. Quando o treinador, quando o técnico de futebol, o técnico de qualquer equipe vai treinar a sua equipe, ele já tem na mente dele, ele já tem na planilha dele o que ele vai falar, o que ele vai cobrar, o que ele vai compartilhar, o que ele vai falar para todo o grupo, o que ele vai falar individualmente para cada um, para extrair o melhor do indivíduo e o melhor da sua equipe. Comece a pensar nas estratégias que você vai trabalhar consigo e com as pessoas a partir de agora. Legal? Muito interessante, não é verdade? Então, nós vamos agora trabalhar, vou entregar para você a terceira palavra formada com a letra E. Que você nunca pode perder. Lembre-se, não importa onde você está. O que conta é onde você deseja chegar. O que conta mesmo é a qualidade da certeza, a esperança que você alimenta no seu coração. Não é aquela esperança de você ficar parado esperando acontecer, mas é a esperança de você olhar para si e ter o seguinte entendimento. Estou fazendo o meu melhor, entregando o meu melhor. Se não aconteceu ainda, com certeza absoluta vai acontecer. E você ter planejamento, você saber o seguinte, quem sou, onde estou, como estou, onde eu quero chegar, como eu quero chegar e quando eu quero chegar. Comece a pensar nisso com muito carinho, porque isso passa a ser um diferencial na sua vida. Veja bem, nós falamos hoje de crise, não é verdade? Que é formada por cinco letrinhas. O que acontece? Eu te entreguei 15 palavras. E convido a você agora a se desafiar, entregar a si também outras palavras, inspirada com C, com R, com I, com S, com E. Você fazer essa diferença. Legal? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que você achou do vídeo. E por favor, me ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque o seu sucesso é o meu sucesso. Você quer ter sucesso? Ajude alguém a ter muito sucesso. Você quer ser feliz? Ajude alguém a ser feliz também. Legal? Estou muito feliz, muito grato pela sua companhia. Muito obrigado. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Em breve encontraremos em outro vídeo, em outro cenário, outro ambiente. E assim nós vamos levando a vida da melhor maneira possível e crescendo cada vez mais. Um forte abraço e Deus te abençoe.